Galera, é o seguinte, eu tive que pegar pra gravar esse vídeo, como vocês sabem, volta e meia eu tô entrevistando o gestor, o diretor, o dono de empresa, pra gente poder colocar... Ah, acho que tá fazendo uma bagunça boa aqui. Pra gente poder colocar no borde da alma, pra vocês poderem visualizar, só que sempre rola conversa de bastidores e tudo mais. E uma coisa que me chamou muito a atenção, deixa eu tirar aqui, que me chamou muito a atenção, o quanto essas grandes empresas reclamam pra gente. Não é reclamação, né, mas pra gente ficar atento na hora de passar as informações e tal, pelo imediatismo, né. Por nós jovens, a galera jovem, os universitários, a galera que tá pegando o primeiro job agora, o primeiro emprego, o primeiro estágio, lá lá lá, são muito imediatistas. Então elas acham que, porra, vai ser efetivado daqui a dois anos e já é gerente. E calma, slow down, né. Então, calma, não é assim. Tem o período de efetivação, nem sempre é possível efetivar. As empresas tem o que elas chamam de headcount, né. Tem a quantidade de pessoas que elas podem ficar em determinado momento, tem ondas de contratação. Tem muita coisa assim, um contexto que não chega pra galera universitária relacionada a isso. Nem sempre vai ser da forma que foi totalmente alinhado. É super importante também, cabe a empresa, cabe a U passar ao máximo da transparência, da humanização daquele processo seletivo, daquela empresa, da cultura, dos valores, sim. Mas cabe também esse super stag, esse stag que entrou, você universitário que vai pegar agora e vai entrar no estágio. Ficar atento pra usar aquele momento realmente pra aprender ao máximo, pra se esforçar ao máximo, pra ser um grande resolvedor de problemas. Resolvedora, resolvedora, claro. Resolvedora, é para poder aprender e fazer daquele ambiente uma escola, né. De fazer daquele ambiente algo produtivo e que te traga bons frutos, seja você efetivado ou não. Então, você não pode desanimar pelo fato de, pô, no final das contas você não foi efetivado. Muitas das vezes a culpa não é a sua, justamente porque tem coisas relacionadas à própria cultura da empresa, a suas ondas de contratações e tudo mais. O input, mas assim, o input máximo que eu queria deixar nesse vídeo, ele até é bem curto, é sobre você ter cuidado com esse seu imediatismo, que ele pode te ferrar, né, te sabotar. O carro passa. Ele pode te sabotar esse imediatismo. Esse é o ponto master. Não, não ache que, pô, você vai entrar em grandes empresas, que você vai entrar em multinacional e tal, e que você vai ser efetivado e daqui a pouco você pegou um cargo de gerência e tal. Não é assim. Você pode ser bom o suficiente, mas tem pessoas que têm mais tempo de casa, que têm essas burocras, sim, que elas vão estar ali mais disponíveis pra entrar frente à visão do RH, frente à visão dos diretores, CEO e tudo mais, tá. No contexto de pequenas empresas, isso acontece de uma forma muito mais dinâmica, mais fluida. Não tem um padrão muito claro. Mas não se deixe desanimar, mas preste atenção no seu imediatismo. Tenha, assim, planos de chegar ao ponto A e ao ponto B, mas seja humilde, pés no chão, pra você chegar mais longe, né. É melhor ter constância do que, porra, sei lá, dar uma porrada, seja em qualquer coisa, assim, pô, ir muito longe rápido, mas depois você não conseguir se manter, não conseguir se estabilizar e depois você dropar, né. Pode ir pro áudio ali e dropar. Então, é isso, tá. É só compartilhar um pouco do que eu tenho visto, do que eu tenho sentido, do que eu ouço, né, de grandes empresas. Respira, respira que tem muito jogo ainda pela frente, tem muito aprendizado e tem muito espaço pra você se tornar, sim, um novo líder. Se tornar, e tem várias empresas que tentam ao máximo fazer isso e essa é muito da ideia também da U, de promover isso, mas dar o match com a empresa, né. De dar o match ali baseado na cultura. E isso vai estar explícito no borde da aula. Só pra finalizar, no nosso fica mais claro de ver, mas nos outros nem tanto. Então, tenta ao máximo consumir as informações daquilo, seja olhando pro LinkedIn, olhando quem é o já estagiário, quem foi o estagiário há pouco tempo, pra você ver se tá rolando efetivação, se essa pessoa tá pegando cargos legais. Dá pra você explorar mais. Não adianta ficar esperando cair do céu, você tem que se esforçar, tem que correr atrás, tanto quanto pra se tornar um líder, mas para entender se a empresa ali comporta a sua visão a longo, médio, a curto prazo, tá. Mas cuidado com o imediatismo, acho que a gente pode fechar por aqui. Beleza? Vamos que vamos. Não se esqueça, tem que falar, né, não se esqueça de entrar na comunidade do estágio, comunidade dos autodidatas. Tem muito conteúdo maneiro já, tem muito conteúdo foda da galera postando, galera universitária como você, que tá interagindo, entregando conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que você também tem conteúdo de qualidade, tem aprendizado, tem coisas pra compartilhar. Então, tá esperando o que? Pra postar lá. Vamos que vamos.